Nós vamos puxar uma faixa de cabelo do alto da sobrancelha e trazer aqui para trás. Penteia bem direitinho, alinha os fios. Aqui nós vamos dividir em três partes, uma para o meio, a outra por cima e vai juntar com essa de cá. Então, nós vamos ficar com dois lados. Vou fazer de novo, três partes, você passa uma para o meio e a outra vem por cima, juntando com a de cá, para ficar em duas partes. Aqui eu reservo um lado. E vamos fazer duas trancinhas em cada lado. Aqui, ó, vamos começar a fazer uma trancinha de três pontas. Prendeu com um elástico de silicone, vamos fazer outra trancinha na parte reservada. Fecho com um elástico de silicone na mesma altura da anterior. Agora, eu vou abrir os buraquinhos aqui na trança e vou trazer mexinhas finas de lá da frente e passar dentro do buraquinho da trança. Penteia antes, para ficar mais bonito. Aqui eu passei cinco mechas. Do outro lado, também passo cinco. Passadas todas as mechas dos dois lados, eu vou pegar as cinco mechas de cada lado, vou cruzar. E vou reservar um lado aqui, ó, o lado que eu passei por baixo, eu tô reservando. Agora, eu vou pegar estas mechas, cinco mechas, vou trazendo a de cima, por trás de todas elas, e vou passar dentro da trancinha aqui. Do mesmo lado que ela está, ó, eu cruzei as duas, passei por baixo, e vou trazendo o furinho. A próxima, faço, pego mais um furinho, aí a próxima de cima, a próxima mechinha de cima, passo por trás de todas, e saio com ela aqui no buraquinho. De novo. Próxima mecha, por trás, e saio com ela no buraquinho. Quarta mecha, por trás, saio no buraquinho. E a última mecha, passo no buraquinho. A mecha que eu reservei lá, as mechinhas, vou trazer pra cá, e vou fazer a mesma coisa. As de cima, passo por trás, e passo no buraquinho. Mais uma. A segunda mecha, passo por baixo de todas, e saio com ela aqui no buraquinho. E faço a mesma coisa com as outras três. Você ajeita tudo direitinho, e aqui a gente vai passar um elástico só pra ajeitar. E eu vou colocar um adorno, é uma coroinha, olha que fofinha, que é só apertar de alumínio. Você encontra em lojas que vende cabelo, que vende material pra fazer trança na agô. Não se esqueçam do meu like, muito obrigada por assistir, e até a próxima!